Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo, bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo no canal, se você acabou de chegar, me dá uma chance, se inscreve aqui no canal, a gente fala de Umbanda e religiosidade, espero de alguma forma ajudar nessa tua caminhada. Pois bem, o que a gente vai falar hoje? A gente costuma abordar temas de uma forma muito singela, muito tranquila, desmistificando e tirando esses dogmas que existem e não deveriam existir na religião, pois a Umbanda não é uma religião dogmática. Fazendo um parênteses rapidinho, dogma é uma verdade absoluta e indiscutível. A gente pode dar um exemplo de dogma, a infalibilidade papal. Para todos os efeitos, o que o Papa fala está sempre inspirado pelo Espírito Santo, então o Papa nunca erra. Isso é um dogma. Virgindade de Maria, Mãe de Deus, é outro dogma. Nós não sabemos, mas a fé faz com que a pessoa acredite. Quem tem fé na religião católica e perfeito se é assim, mas na Umbanda não é assim que funciona. Não existem verdades absolutas na Umbanda. Tudo tem um porquê e um pra quê e pode muito bem ser explicado. Claro que o ideal é ser explicado pela própria casa, mas não precisava pedir ajuda para o Google. Enfim, o que a gente vai falar hoje? Nossa, estava pesado a girar hoje, né? Caramba, nossa, que coisa. Nossa, eu arrepiei tudo. Já passou por essa situação? Você, Mãe de Umbanda, eu tenho quase certeza que já. Talvez não você, alguém comentou no final da sessão, no vestiário, coisa do tipo. Pois bem, vamos lá, vamos abordar um pouquinho esse assunto. Vamos tratar de uma gira pesada, genuína. O que é isso? Realmente, quando se forma a cúpula, quando se forma a egrégora dos trabalhos da Umbanda, pode ser que naquele dia especificamente, vá na sessão uma pessoa que está de fato muito carregada, ela carrega com ela muitas vibrações, muitas cargas negativas. Pode ser que tenha alguém, tenha feito alguma magia, algum trabalho, ou chame como quiser, com a magia negra, contra aquela casa, ou contra algum filho. A gente sabe, não adianta a gente tratar com hipocrisia isso, o mal existe. A energia, ela é pulsante em todos nós, nós somos pura energia. E tem energia boa e tem energia ruim. Então, se um mago negro, se um mago que trabalha para o mal, pega esses elementos de energia negativa e dispara contra alguém, tem algum efeito físico, tá? Isso não é o Renato explicando, isso é a física explicando. Pois bem, então de fato, situações como essa, fazem com que o dia a dia, a gira naquele dia no terreiro, fique um pouco mais pesada, porque o trabalho é diferente a ser realizado. Mas é só isso. Então, as entidades estão ali de fato trabalhando, sem você nem saber. Às vezes você está lá incorporado, dando uma consulta, pá, não sei o quê, e teu caboclo está ali dando consulta, está trabalhando, desmanchando aquela magia, e você não está nem sabendo. Existem, claro, alguns médiums mais sensíveis energeticamente, que sentem, de fato, quando tem alguma perturbação, alguma coisa diferente na gira. Perfeito ser assim. Onde que eu tenho alguns pontos, talvez, de discordância com a grande massa da Umbanda? É que isso reflita naquele médium. Como, Renato? Que o médium passe mal, que o médium desmaie, diversas outras coisas que eu já vi acontecer. Eu não acho que precisem chegar nesse ponto. Porque, veja, se eu estou incorporado, se meu caboclo está em terra, e ele está cuidando de mim, e ele está atuando, e ele está tirando aquela magia, e ele está fazendo tudo, e nada sozinho, tudo com o amparo de diversas outras entidades que estão ali com ele. É claro, é óbvio, que ele está me guardando. Eu sou o aparelho dele. Ele está tomando conta de mim. Então, ele não vai deixar isso explodir em mim. De jeito nenhum. Um caboclo, um preto velho, um enxu, a entidade que for, ela dá conta daquilo que é dela. Tem até um ponto que fala, um ponto que não é muito conhecido, que diz, toma conta e dá conta daquilo que é seu. Falando para a entidade. E, de fato, é o que acontece. Então, eu discordo. Isso sou eu, Renato, o meu ensinamento, o meu fundamento, como eu atuo, não quer dizer que é a verdade absoluta da Umbanda, pelo amor de Deus. Mas, no meu entendimento, não se faz necessário o médium passar mal. O que faz, então, o médium passar mal, Renato? Diversas outras circunstâncias. Diversas. De repente, o médium, naquele dia, ele não está muito bem psicologicamente. Brigou no trabalho, brigou com o marido, com a esposa, com o filho, eu não sei. Teve uma discussão familiar. Isso pode deixar o médium desequilibrado energeticamente. Ah, quer dizer que o médium não é bom? Não, muito pelo contrário. O médium pode ser excelente. Todos estamos sujeitos a isso. Não existe médium que está ascensionado e que não vai ter esse tipo de problema. Não, todo mundo pode ter esse problema. É muito simples. E o desequilíbrio, ele pega em qualquer momento. Numa fechada no trânsito que você tomou, numa buzinada que você deu, ali é onde a energia negativa, a carga precisava para conseguir acoplar em você, para poder estar próximo de você. Isso, sim, pode, de repente, fazer o médium ficar mal, porque tem aquele conflito de energias, mas que a tua entidade vai limpar, obviamente. Outro motivo que pode fazer você passar mal, de repente, é você repensar o teu preceito. Como é que você está fazendo o preceito? Você respeita as regras da casa? Você evita comer carne, ou carne vermelha, ou todo tipo de carne? Você faz um banho de ervas para que você se energize? Ou você não faz nada? Ah, não fiz nada porque não deu tempo, beleza, vou lá porque eu sou o cara e vou fazer acontecer. Não. Nada disso acontece pela alegria, acontece pela necessidade de te preparar vibracionalmente para receber a energia da entidade. Isso, esse, às vezes, não preparo dos médiums, também pode fazer a gira ficar pesada, como a gente está falando no nosso tema aqui hoje. De repente, eu tenho 10 médiums que vão trabalhar, desses 10 médiums, 5 médiums não foram, não se prepararam adequadamente, reflete na corrente inteira, dando espaço para energias negativas, terem um pouco mais de força e campo de atuação. Isso pode fazer a gira ficar pesada. Agora, o que é fundamental a gente deixar claro? Por mais pesada que a gira esteja, o combinado não muda. E qual que é o combinado? Você sair melhor do que o que entrou. A gira estava pesadíssima, tinha 25 magias na porta, o pessoal, nossa, bombardeou o terreiro. Ainda assim, você deve sair melhor do que o que entrou. É muito simples, a tua entidade, as entidades que estão no terreiro, vão fazer todo o trabalho, elas sabem o que fazer. Consequentemente, você vai sentir que a energia está diferente, claro, óbvio, mas, você vai sair bem. Renato, eu não saí. Olha, tenha certeza que a tua entidade te limpou, te deixou perfeitinha. Dali para frente é com você, meu irmão, com você, minha irmã. Então, quais são as dicas nesse sentido? Primeiro, chegou no terreiro, sentiu alguma energia diferente? Firmeza no pensamento. Como firma a cabeça, Renato? Tem um vídeo meu falando de como firmar a cabeça, mas, eleva o teu pensamento, pensa na tua entidade, toca a boca do teu porto do velho, pensa no Pai, pensa em Jesus, mantenha-se com bons pensamentos. pulse a energia positiva para que a entidade possa utilizar do teu ectoplasma para trabalhar. Mantenha-se concentrado, mantenha-se em oração. se no dia a dia é difícil a gente fazer isso na decorrer da sessão, eu até brinco, e o médico que começa a incorporar, ele pensa na receita do bolo, no que ele precisa comprar no mercado, na lição de casa que ele não fez, no trabalho da faculdade, no ônibus que passou numa lombada, ele pensa em cada coisa absurda, tudo para desviar da concentração. não, converse com a tua entidade, volta o teu pensamento, mantenha-se, de fato, concentrado, rezando, pedindo, isso faz com que você se feche para essas energias negativas. Pode acontecer do terreiro que está pesado? Claro que pode, é muito comum, inclusive, o que não pode acontecer, é alguém ficar mal no final da gira, e aí eu entendo que o desequilíbrio é um pouco mais sério, do que somente a gira pesada, e aí cabe uma reflexão mais profunda de todos nós, de como nós estamos procedendo, como nós estamos caminhando. Às vezes, e infelizmente ainda acontece, de muitos médios acharem que, o fato de falar, nossa, passei mal, meu Deus do céu, que coisa louca, olha, estou tonto até agora, olha, acho que eu vou desmaiar, eles falam isso como se fosse um sinônimo de, olha como eu sou forte, eu resolvi tudo sozinho, não, vou te dar uma notícia, não, você não resolveu absolutamente nada, pelo contrário, você só está dando trabalho, muito ajuda, aquele que não dá trabalho nenhum, aquele que, ah, está pesado, legal, estamos juntos, vamos lá, vamos manter concentrado, vou entrar em oração, meu caboclo, meu preto velho, minha caboclo, minha preta velha, está aqui, eu estou à tua disposição, vamos trabalhar, conta comigo, vamos juntos ajudar o próximo, vamos juntos ajudar a desmanchar essa magia, esse trabalho, essa vibração, o que quer que seja, então, meu irmão, minha irmã, não ligue o fato de passar mal com o fato de ser mais ou menos forte, pelo amor de Deus, não faça isso, pelo contrário, ajude a quem precisa de fato, sessão pesada, gira pesada, vai sentir? Vai, mas vai ficar bem? Vai, claro que vai, e ao final, não sobra nada disso, no final tem que estar todo mundo tranquilo, bem feliz, alegre, contente, e no vestiário, que a conversa seja leve, pô, estava pesada a girar, eu já estava, mas passou, você vê que coisa legal, passou, já deu, já era, já foi, você vê, o Palmeiras continua não tendo mundial, percebe? A conversa tem que fluir, de outras formas, e não só ficar centrado nisso daí, focado, olha como eu fiz, olha como eu desmanchei, olha como eu sou bom, como eu faço e aconteço, perfeito? Meus irmãos, eram essas as minhas considerações, para o dia de hoje, compartilhem comigo, como é que funciona no terreiro de vocês, essa questão da gira pesada, nossa, hoje está estranho, me diz como é que funciona, é bom, a gente aprende junto, tá certo? meu irmão, minha irmã, é isso, acabou a carona, vou pedir para vocês pularem do carro em movimento, se bem que eu passei numa lombada agora, e fiquei devagarinho, mas já acelerei de novo, minha gratidão, a cada um de vocês, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.